E agora eu quero ver Quero ver você dançar Quero ver você beijar Ei, sou na boca Enquanto no passado Amor é glória aéa É namorar pelado Ei, sou na boca Enquanto no passado Amor é glória aéa É namorar pelado Amor é glória aéa É namorar pelado E só de ação do passado Amor é glória aéa E me enxame o seu ponto E vai vencer daquela união E só de ação do passado E me enxame o seu ponto E vai vencer daquela união Eu quero ver Eu quero ver você voar Eu quero ver